Vamos começar mais ou menos assim, ó Eu vou te machucar Eu vou te mafratar HG Dance é moda, moda Que ele pique MDS Oliveira, homem da putaria MDS Oliveira, homem da putaria Vamos começar mais ou menos assim, ó Eu vou te machucar Eu vou te mafratar HG Dance é moda, moda Que ele pique MDS Oliveira, homem da putaria 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 Obrigado.